E a EF do Trevado, é o trem louco do Youtube Na máquina de estourar a música na internet, net Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio, 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 índio come chota Índio come, índio come, índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Tenta de, tenta de quadro, piranha safada Ela é zenta estraziada, bomba de aula de 20 na mão Ela fica apaixonada, tenta de quadro, piranha safada Ela senta esfaziada, uma de aula de 20 na mão Ela fica apaixonada, senta uma vada, quica uma vada Trava na prava, na prava, na prava, na prava na ponta Ela é prava na ponta, ela é prava na ponta Conta pai, chota 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 Índio, índio, come cor Aí nós posta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, o FP do trem fala a bosta Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cor Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cor Índio, 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 índio come chota Índio come, índio come, índio come cor Índio come chota, índio come cor Índio come chota, índio come cor O local pina é safado Ela sinta estasiada 有 baseado de 20 na mão Ela fica apaixonada Senta mavado quica mavado Trava na prava e fica mavado Trava na ponta ela fica e na para Fica na boda, fica na boda Lá foi a ponta, fica na boda Fica na boda, fica na boda Lá foi a ponta, fica na boda Quinto, quinto combi jota P-p-p-p-piranha, tirou o olho do meu morso Esse pé do trem bala é meu, tá? Só meu Quinto, quinto combi jota Quinto, quinto combi u